Olá, você tudo bem? E aqui a advogada Fátima Burejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre a novel, a novidade, a nova carteira nacional de identificação. O novo RG, como alguns conhecem, registro geral. Você sabe que já está disponível em praticamente vários estados, em praticamente todos os estados do Brasil, a emissão, ou seja, o cidadão já pode emitir a nova carteira nacional de identificação. E isto foi um trabalho do Ministério da Gestão e Inovação. Ele anunciou também as novas mudanças. Não vai haver mais o campo sexo, não vai constar mais, e nem distinção entre nome e nome social. Para as pessoas da categoria LGBTQI+, eles não vão precisar. Só que os estados têm até novembro para todos estarem operando com o SIM, SIM com C, Carteira de Identidade Nacional. O que é que ocorre? Antes, o cidadão poderia, o cidadão brasileiro, ele poderia ter até, são 27 estados da federação, ele poderia ter até 27 carteiras de identificação. Cada estado ele tiraria uma. Hoje, isto vai ser, está sendo unificado através do CPF. O CPF fica um número oficial, geral, para todos os cidadãos. Através do CPF é o número do registro geral do cidadão. E o que ocorre com as carteiras anteriores? E a validade das carteiras anteriores? Elas têm uma validade até 2032. O que é que acontece também? A partir de 6 de novembro, todos os estados da federação devem já estar emitindo a nova carteira de identidade. Esta nova carteira de identidade também. Aí você pode perguntar, doutora Fátima, e tem algum custo? Eu vou ter algum custo? Porque tudo, no final, a gente vai ali chegar na questão financeira. Tudo, não é gente? A gente acorda, o café da manhã é uma questão financeira. Você tem que ter a importância para poder se alimentar. Você vai dormir, aquele chá que você toma à noite também custou algum dinheiro. Então, tudo flui, eu digo assim, infelizmente, em função do vivo metal. Tudo é vivo metal. Então, agora o governo coloca essa condição. Condição, não é uma opção. É uma condição do cidadão tirar a nova carteira de identidade. Só que a nova carteira de identidade, a gente entende que teria um custo. Aí ele diz que não vai ter um custo. Notícia boa. Não tem nenhum custo, não é? Você pode, inclusive, já dar entrada pelo sistema GOV, através do sistema GOV.br. www.gov.br. Ali você pode acessar já a sua digital. E eu quero mesmo a minha física. Como é que eu faço? Você vai na Secretaria de Defesa Social, SDS. Você vai na Secretaria de Defesa Social do seu estado, do seu município e você solicita. Não é paga. Lembra que eu falei, já estou repetindo. O governo se preocupou com isso. Não vai ter nenhum custo para o cidadão. Não vai ter nenhum custo na emissão desta primeira via. Se, porventura, perder a segunda via, como já acontece hoje também, a segunda via, a segunda, terceira, quarta via, elas são cobradas, sim. Sem nenhum problema. Quais são os estados da federação que já estão utilizando, você já está podendo fazer a nova carteira de identificação? Os estados. Deixa eu ver aqui. Acre, Alagoas, Amazonas, Goiás, Mato Grosso, Minas, Pernambuco, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Esses já estão. Os demais têm até 6 de novembro para estarem operando com a nova identificação. A nova identificação também, ela vem ali com o QR Code. Qual é a função desse QR Code constando na nossa identificação? A visão do governo é para evitar fraudes. Existe ali para mostrar a autenticidade daquele documento que se está utilizando. Existe esta situação também. Os modelos que já foram, quantos já foram emitidos? Você pensa que não, mas já várias pessoas já foram emitidos mais de 460 mil. Agora é muito pouco em função do quantitativo de cidadãos brasileiros. 460 mil carteiras de identidade nacional físicas e outras 330 mil tenham sido baixadas no formato digital no gov.br. Já falei a você. No gov.br você baixa a sua carteira digital. E as físicas você pode fazer diretamente na Secretaria de Defesa Social do seu estado ou do seu município. Elas são gratuitas, já falei. A nova carteira é obrigatória? Sim. A antiga carteira vai perder a validade em 28 de fevereiro de 2032. Então, você tem agora. Você tem. Mas você sabe que até 2032, nós estamos em 2023. Se fosse 2022, então temos 9 anos aí. 9 anos aí para você. Eu achei até o tempo por demais dilatado. Achei o tempo por demais dilatado. Mas essa foi a visão do governo e eu estou aqui para dar a notícia, não estou para questionar as informações do Ministério da Gestão. A implementação, ela segue todas as normas. Então, está aí essa nova orientação para você. O que eu posso orientar como advogada, como orientadora nessa questão para a sua vida? Adiante mesmo. Tire já a sua digital. Baixe no seu formato aplicativo no gov.br. Você baixa ali no formato digital. E também, fique com a física. Isso vai facilitar para você mais segurança jurídica para você. É mais segurança na sua vida pessoal. E você vai estar adiantando um ato que fatalmente, até 28 de fevereiro de 2032, você tem que estar, de fato, com este documento vigente. Porque a sua identidade, ela não vai estar tendo mais nenhuma validade. E não terá mais nenhuma serventia, a não ser você guardar. Eu vou guardar as minhas. Guardar com muito cuidado. Como uma recordação, para a gente mostrar para as gerações futuras. Olha como era. É interessante isto. Tudo é, como é que chama assim, emoção. Emoção dos tempos que a gente viveu e que alguém não viveu ainda. Nossos netos, nossos bisnetos, eles vão ter, vão ter só a lembrança. Olha como era antes, olha como a coisa funcionava. Isso é muito bom. Esse saudosismo, como é que chama assim? O saudosismo natural, o saudosismo saudável. Eu quero dizer, o saudosismo saudável, para que a gente possa levar a nossa vida de uma forma mansa, quieta, sossegada. E mostrando como a coisa funcionava outrora. É muito interessante isso. Mas está aí a novidade, o mundo é dinâmico, o mundo gira, a roda gira, o mundo é dinâmico. Nós temos que acompanhar as tendências, não podemos ficar obsoletos, ficar ali alienados, nem ficar apenas no mero saudosismo. Temos que acompanhar e o mundo gira, não há retrocesso. A ordem é marchar e jamais recuar. Um abraço para você, fique conosco, curta, compartilha e já se inscreve no canal. Tchau.